Algumas questões parecidas com o de outras atividades, mas é a nossa atividade atual. Um pouco menor, com apenas seis questões, mas nós vamos entendê-la. Primeira questão. Pesquise sobre quatro distribuições Linux que definam suas características e uso. Lembrando, como eu já falei no fórum, no chat, aqui, toda pesquisa é para agregar conhecimento. Ou seja, pesquisar um volume de coisas. Pesquisar não é simplesmente entrar no site e copiar. Pesquisar é trazer, ler e trazer a informação para a resposta com aquilo que você absorveu. Com o conteúdo que você tirou daquela pesquisa. Nada de copiar o conteúdo da pesquisa. Copiar e colar, simplesmente, não. É necessário que vocês leiam e fale com as palavras de vocês. Precisa colocar todas as características de uma determinada distribuição, mas aquelas que mais lhe trouxe a atenção, lhe chamou a atenção. Características e diferenciais, conforme o seu uso. Segunda questão. Quais os tipos de instalação do Linux? Explique. Lembrem-se, para não confundirmos, forma de instalação com tipo de instalação. Quando eu digo, gerenciada, compartilhada e autônoma, são formas. Nessas três condições, eu ainda crio os tipos que eu posso instalar. Independente da escolha que eu fizer na forma de instalação, eu posso definir os tipos de instalação. Ou seja, para que aquele servidor vai me servir? Ou para que aquele computador vai me servir, que não é servidor? Então, o tipo de instalação está ligada a servidor de internet, servidor de rede, firewall. Isso são tipos de instalações utilizadas pelo Ubuntu. Você pode instalar a versão server, a versão de trabalho, mas os tipos são os mesmos. O que vão ser esses sistemas depois de instalados. Terceiro, fácil, fácil, explique DHCP. É só você definir o que é DHCP, e está respondido. O que o serviço DHCP providencia para a rede? Nós falamos aqui que o serviço DHCP, ele traz para a rede, nome, IP, grupo, todas as comunicações entre computadores passam a utilizar o serviço DHCP, porque ele vai encontrar aquele equipamento por nome, IP, independente da forma. Então, o que o serviço DHCP providencia para a rede? Tem várias coisas, mas usuário, usuário não, desculpem, IP, grupo, forma de atuar em rede, né? Porque aí você passa a ser automático na rede. Cada vez que você desligue o seu computador, você recebe um IP diferente, nunca o mesmo. A não ser que você tenha feito isso manualmente, deixado o seu IP, o mesmo. Mas se você não fez isso, eu não esqueço. Como funciona o DHCP no Ubuntu? Aqui eu pedi para que vocês explicassem no terceiro. Agora eu quero que vocês me digam como ele funciona no Ubuntu. O que é isso? Como eu falei, se eu utilizar o DHCP do roteador, é só o DHCP do roteador, que vai funcionar dentro do ambiente todo. Se eu estiver utilizando um DHCP de outro sistema operacional, por exemplo, é possível que ele não tenha uma versão client. Mas no Ubuntu, o DHCP, ele tem duas funções. Ele tem duas funções. Ele pode ser o client, ou seja, eu tenho que ter o software, o client, o DHCP client, para ele permitir que a estação se comunique comigo. E tenho que ter o DHCP como servidor para poder receber essa comunicação. Então você vai explicar essa funcionalidade aí do DHCP client. Voltando um pouco na nossa aula de comandos, eu não trouxe nada, mas comandos é leitura, entendimento e resposta. Eu tenho aqui quatro comandos. Os comandos login, logout, reboot, shutdown. Explique cada um desses comandos. Esses comandos, que nós vimos nas nossas aulas específicas, apesar de parecidos, cada um tem uma função específica. Então eu gostaria que vocês explicassem esses comandos e os diferenciais sobre esses comandos. Ok? Gostaria de agradecer a todos pela participação. A data da entrega da nossa atividade é dia 2 do 9, até as 12 horas. Obrigado a todos. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Espero que tenham gostado da aula e até semana que vem. Você sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparada? O mercado quer técnicos. E nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados. E o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax. Porque o mercado quer técnicos. Etebrax. Etebrax.